Em Governador Valadares, um flagrante feito pela nossa equipe de reportagem, um ciclista foi atingido por uma motocicleta na tarde de hoje na Praça João Paulo Pinheiro, em frente à estação ferroviária. De acordo com testemunhas, o piloto trafegava na contramão. Ele preferiu não gravar a entrevista, mas confirmou a versão e ainda disse que o ciclista surgiu repentinamente. O corpo de bombeiros foi acionado e prestou atendimento ao homem, que teve ferimentos leves. Ele saiu andando da ambulância dos bombeiros.